Dois anos de espera neste momento, dois anos de espera neste momento, dois anos de espera neste momento É muito mais energia do que hoje, eu quero energia, eu quero energia, eu quero alegria e sorriso do nosso É na pâmara, 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 pâmara Alô meu peito, que eu não quero refutar, muito obrigado por trazer ação empreendedora com essa ficha Alô família, que Deus te abençoe, alô Dito, alô Matocão, alô Bordão, muito obrigado, muito obrigado Obrigado por todos, pelo carinho e pela atenção, a toda a nossa diretoria, alô minha comissão de frente Sucesso neste trabalho, alô meu peito na valência, boa sorte, alô bateria Barcelona do Samba Quebra tudo, vamos lá Paul Leris Bom, bom Bom, bom 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 Vai demorar meu pavilhão E meu império está fundindo A multidão tem o fim Vou dançar! Já está todo mundo! Abra o ar! E o quê? Eu vou ser meu povo! Como sou todo mundo da vitória! Só depende de nós! E o quê? Abra o ar! Nazão verde! Troximado! Eu encargo! Um beijo no seu coração! Sucesso pra gente! Sucesso pra gente! Sucesso pra gente! Sucesso pra gente! Vamos por fim! Vai demorar meu pavilhão! Vai sumir! A água divina de seu! Fumante! 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 Mas a vez se aproximando, que os teus solos Jogam-se a tua mão, e o seu sol da tua mão Lá, 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 lá Tô bonita, bonita Lá, 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 lá E toma na mão, toma na mão Ele toma na mão Eu sou o Império! 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 Canta comigo que está na hora de alegrar o nosso povo! Eu sou o Pio! É agora que o Império pega a força! Eu sou o Pio! Não vai fundo pra nós! Então era hora de alegrar o nosso povo! Eu sou o Império! Eu sou o Império! É agora que o Império pega a força! Oh, 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 oh! Não sai! Quando nada começou, a noite encariou! A noite chegou e veio iluminar a nossa fortidão! Canta a nossa missão! Deixa que... Alô mestre Zoninho!! Tira o pé do chão! Canta! Alô mestre Zoninho!!! Dois anos mano, vamos com todos, vamos fechar esse canegão com o tempo do Goiás De novo, e cantar, e cada hora mais o coração brilhar, o que? De emoção, deixa o marão aqui, vamos lá De novo, e cantar, e cada hora mais o coração brilhar, o que? De novo, e cantar, e cada hora mais o coração brilhar, o que? Que chegou e veio iluminar A nossa multidão, cantando a seu pedrão Esse homem está recebendo E ninguém jogou o amor E a cara mais do coração de trás Que remontar, que desabrar E deixa a dor e deixa o time te levar Que remontar, que morra E a cara mais do coração de trás Que remontar, que desabrar E deixa a dor e deixa o time te levar Que remontar, que remontar Que remontar, que remontar Já na hora de alegrar o nosso povo Que desabrar, que desabrar E a cara mais do coração de trás Que remontar, que remontar Já na hora de alegrar o nosso povo Que remontar, que remontar E a cara mais do coração de trás Que remontar, que remontar Que remontar, que remontar Quem gostou faz barulho Comigo mesmo, diretor Queria dizer o seguinte Jaro pediu ali 5 Alô, Serginho, fala com o Jaro aí, qual que é? O Jaro está me mostrando 5 ali Na fala Na fala, na fala Queria aqui, primeiramente agradecer A toda a diretoria da Império de Casaveiro Que com galhadia enfrentou Um dos maiores preconceitos que não devia ter no Brasil A gente lançou um enredo aqui E vai fazer uma homenagem A uma pessoa muito importante Dentro de um momento Dentro de um Um mundo que mudou Que chama Carlinhos Maia Através do poder da comunicação E quando esse enredo foi Lançado Preconceituosos Tentaram achincalhar A escola de São Império de Casaveiro Mas tem muita gente aí Senhores de 60 70 80 anos de idade Que até hoje não aprenderam a mexer num celular E isso é incompetência Da nossa gente Eu não vou falar do governo não É incompetência dos nossos pais Incompetência dos nossos filhos E aí aparece um cara Como Carlinhos Maia E ele vem Traz pra todo mundo Uma forma De você ter dignidade e trabalho E vencer na vida Então que isso sirva de exemplo Se você não conseguiu O seu currículo E ir lá no centro da cidade Conseguir um trabalho Tá aí a internet Pra fazer você ser uma pessoa pensativa e criativa Porque o cérebro foi feito pra pensar E não pra ficar fazendo coisa ruim E maldade pros outros Essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês Em nome do Carlinhos E A homenagear A todas essas pessoas que estão aqui ó Com câmeras Que estão focalizando E que nos respeitaram Que vieram aqui Vão fazer as suas matérias A todos Sem exceção Todos os comunicadores do Brasil Sejam eles De alta patente Ou sejam eles que estejam iniciando Porque tudo tem um começo Então a vocês Comunicadores do Brasil A vocês A gente dedica esse enredo Alô Pedro Tá dado o recado Eu quero pedir pra minha comunidade agora Alô comunidade Vocês estão aí? Vamos Se a comunidade Tá aí Dá um grito Eu vou pedir rapidinho Pra vocês assim ó Olha pro seu parceiro do lado E dá boa sorte pra ele Diz pra ele Que independente Do resultado Ele é um vencedor Porque ele sobreviveu Estamos vivos Vai buscar o meu amor O meu amor Com um amigo Pra comprar Amor nova Com a letra do perigo A mensagem que encontrei Dos meus ancestrais Lágrimas do tempo O fogo dos rituais E segui por este fio O meu som Que se propara Quando atirou o papio É o que? Lugar de fala O coro esticado O primeiro sinal de comunicação O coro Taca fogo Nação Iberiana Vou pra cima Alegria 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 É vitória Eu não quero mais a competição Eu quero vitória Eu não quero mais competição Eu quero vitória E vem comigo assim E tira o pé no chão 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 Eu sou o Império Eu sou o Império Eu sou o Império Eu sou o Império Alô nação Iberiana Alô tigre O mundo te espera E artista E artista é Eu sou o Império 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 Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu sim, a voz da casa verde, sou assim, tá lançando a rede, a cara do Brasil, um povo vencedor, orgulhoso, gente, entende o mundo. Sou eu sim, a voz da casa verde, sou assim, a voz da casa verde, a cara do Brasil, um povo vencedor, sou eu sim, vai buscar meu amor, vamos embora. Sou eu sim, a voz da casa verde, sou eu sim, vai buscar meu amor, vamos embora. Sou eu sim, a voz da casa verde, sou eu sim, vai buscar meu amor, vamos embora. Sou eu sim, a voz da casa verde, sou eu sim, vai buscar meu amor, vamos embora. Sou eu sim, a voz da casa verde, sou eu sim, vai buscar meu amor, vamos embora. Sou eu sim, a voz da casa verde, sou eu sim, vai buscar meu amor, vamos embora. Sou eu sim, a voz da casa verde, sou eu sim, vai buscar meu amor, vamos embora. Sou eu sim, a voz da casa verde, sou eu sim, vai buscar meu amor. Sou eu sim, a voz da casa verde, sou eu sim, vai buscar meu amor, vamos embora. Sou eu sim, a voz da casa verde, sou eu sim, vai buscar meu amor, vamos embora. Sou eu sim, vai buscar meu amor. Sou eu sim, vai buscar meu amor, vamos embora.